Ritmos de parada que precisam ser reconhecidos no paciente monitorado. Então vamos para o primeiro aqui, que é a assistolia, é a ausência das ondas elétricas, da atividade elétrica do coração, e os ritmos de parada tendem a, uma hora ou outra, chegar nessa assistolia. Um outro ritmo de parada é a atividade elétrica sem pulso. Nós podemos reconhecer a onda P, que é RST, outra onda P, que é RST, e assim por diante, mas numa frequência extremamente baixa, bem bradicárdico, e essa atividade elétrica não é capaz de tornar o coração efetivo para bombear o sangue. Então o paciente está sem pulso, isso caracteriza um ritmo de parada. Um outro ritmo de parada é a taquicardia ventricular, onde a gente observa que o QRS constante é num intervalo de tempo curto e bem alargado. E a fibrilação ventricular, que demonstra um padrão bem caótico de ondas, bem desorganizados de ondas, e isso é também um ritmo de parada cardíaca. Os dois primeiros, em amarelo, não são chocáveis, e os dois últimos são ritmos chocáveis. E aí Vamos lá.